Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos que hoje vai começar mais um vídeo de moto. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, tem muita gente que me deixa um comentário aqui no canal, é lá no meu Instagram, que é Crow Arizona, falando que tem a vontade, tem o sonho de vir morar nos Estados Unidos. E uma coisa que eu sempre falo lá é o seguinte, o planejamento para morar nos Estados Unidos não é algo que vai demorar alguns dias ou algumas semanas. Isso é algo para você planejar por meses ou facilmente por anos. E uma coisa que eu sempre recomendo seria tirar o visto de turista e nesse intervalo que você está planejando morar nos Estados Unidos, é você visitar o estado que você pensa morar para ver como que é e também para você poder ver como que está o seu nível de inglês. Porque aí você vai estar falando inglês num local em que todo mundo fala inglês. E o inglês de cursinho não é o inglês da vida real. E uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar são as gafes, cara. Isso porque nós temos o nosso próprio sotaque. Por mais que a gente não perceba isso, nós temos o nosso sotaque brasileiro. E aí, muita gente tem dificuldade de pronunciar algumas palavras. E aí a gente pronuncia de uma forma que o americano entende outra coisa. Fora tem aquilo de a gente pensar em português e aí a gente vai falar uma palavra e aí sai meio aportuguesada. Tem todos esses detalhes. E o que eu vou contar para vocês hoje são algumas gafes que eu passei aqui nos Estados Unidos que é para tentar fazer com que vocês evitem passar por isso. Olha, são gafes que na hora foram assim, bem constrangedoras. Só que hoje em dia eu fico todo mundo arregalhado, né? Então, galera, eu já vou começar aqui o vídeo. Mas, poxa, antes, dá essa moral aí. Curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. E me segue também lá no Instagram, beleza? Que é Crow Arizona. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vambora para o vídeo. Bom, vamos lá. Olha, em 2015 eu fui para um congresso a trabalho lá em Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. E aí, olha, foi o meu primeiro impacto com relação à língua. Eu já falava inglês no Brasil e tal, lia muitos artigos em inglês. Só que falar, falar mesmo, eu não falava porque não tinha ninguém para falar inglês lá no Brasil, né? Então, eu tinha um conhecimento de leitura e tal, assistia filmes em inglês, mas nunca falava, falava. Então, quando eu fui para Washington a primeira vez, foi um impacto. Comecei a ouvir pessoas de diferentes sotaques falando inglês. Foi um pouco... foi interessante, digamos assim. E aí, eu fui para uma pizzaria, mas aí eu falei, agora eu vou pegar um refrigerante. Que refrigerante eu quero? Coca-Cola. Só que aí, o que eu vou falar? Eu vou querer uma Coca-Cola? Não, tu tem que falar também do jeito deles, porque aquela coisa, o sotaque faz diferença. E aí, os caras chamam Coca-Cola de Coke. Ou então, você pode falar, I want a Coca-Cola, mas ninguém fala Coca-Cola, sabe? O pessoal geralmente fala Coke. E aí, eu cheguei para o cara lá, o recepcionista, e falei, I want a Coke. O cara olhou para mim, bicho. Aí, ficou assim, tipo, você quer o quê? Aí, eu falei, I want a Coke? Bicho, o cara ficou olhando para mim, encarando, ficou com uma cara esquisita. Aí, eu entendi que ele não tinha entendido o que eu queria. Aí, eu falei, I want a Coca-Cola. Aí, ele, ah, ok, ok. Aí, ele me deu Coca-Cola. Aí, eu, pô, fiquei assim, né? Por que ele não entendeu essa parada? Eu tô falando corretamente, e eu acho que eu tô falando corretamente. Aí, depois, eu fui contar isso para uma amiga de trabalho. E aí, ela falou, olha, eu acho que o cara entendeu que você queria cocaína, sabe? Aí, eu, pô, cara, como assim? Aí, eu joguei no Google e tal. E aí, eu vi que, em certos lugares, a pessoa chama Cocaína de Coke. Só que, aqui no Arizona, você pode falar Coke numa boa. E, quando eu fui, quando eu cheguei aqui no Arizona e eu lembrei dessa situação, eu já pensei logo, cara, vou falar Coca-Cola. E aí, eu fiquei só observando os outros caras pedindo refrigerante. E, eu ouvi os caras aqui falando a One Coke. Até a própria recepcionista do One Coke, eu falava assim, eu falava Pepsi, na verdade. Eu evitava falar Coca-Cola, justamente para não passar por isso. Aí, eu falava, ah, eu quero uma Pepsi. E aí, a recepcionista falava, ah, a gente não tem Pepsi. Você aceita Coke, sabe? Aí, eu falei, ótimo, beleza. Aqui, eu posso falar Coke sem nenhum problema. Eu não vou passar por nenhuma situação constrangedora. Uma outra situação, cara, foi... Aí, foi minha esposa. Cara, minha esposa, ela é a rainha dessas situações. Vou mandar um beijo aqui para ela. Eu até tive que perguntar para ela se eu poderia falar essas coisas aqui no canal. Que eu achava que ia ser bacana para fazer com que vocês evitem esse tipo de situação. E tal. Aí, ela deixou eu falar. Obrigado, tá? Beijo. Te amo. Tchau, bonita. Foi o seguinte. A gente tinha ido para um... A gente estava indo para um chamado Dog Park. Que aqui eles têm vários parques. Você pode jogar bola, se divertir e tal. E tem várias áreas cercadas para você que tem cachorro. Deixar o seu cachorro solto ali com diversos outros cachorros. Para eles brincarem, correrem, etc. É o chamado Dog Park. E aí, a gente foi com um amigo nosso. Que já mora aqui nos Estados Unidos. Ele é polonês. Tem vídeo aqui com ele. Que ele comprou o carro dele aqui nos Estados Unidos e tal. E aí, a gente foi com ele no Dog Park. E aí, foi a primeira vez que a minha esposa estava conhecendo ele. Estava falando inglês com um cara que fala inglês. E aí, a gente estava indo no parque. E aí, a gente viu que tinha uma galerinha jogando futebol. Não é futebol americano, não. Tá? É futebol, futebol brasileiro mesmo. E o futebol que a gente conhece, aqui nos Estados Unidos, é chamado de soccer. Então, a gente estava lá passando por essa galerinha que estava jogando futebol. E aí, a minha esposa olhou para a galera. Aí, falou, tipo, inglês. Cláudio, você devia ir lá jogar bola com eles. Falando em inglês, né? Ah, you should go there. You should play with them. Aí, eu falei, ué, mas por que isso, sabe? A gente está indo no Dog Park. Eu não vou parar aqui para jogar bola com uma galera que eu não conheço. Ela, yeah, you should go there. Você deveria ir lá. Aí, eu falei, por quê? Eu falei, why? A gente estava falando inglês porque o nosso amigo estava lá, né? Ele não sabe falar português. Aí, eu perguntei para ela, why? Aí, ela falou, yeah, because you're a good soccer. Cara, olha só. Para quem não entende inglês, futebol é soccer. Então, se você é um jogador de futebol, você joga futebol. Então, você está aqui, play soccer. E ela confundiu soccer com sucker. Ou seja, basicamente, ela chegou em voz alta para mim e o cara estava ouvindo e falou, é, porque você é um grande otário. You are a good sucker. Aí, esse meu amigo, bicho, ficou olhando para mim e deu aquele silêncio. Aí, eu perguntei para ela, eu sou o quê? E aí, ela repetiu, sabe? Yeah, you are a good sucker. Aí, eu olhei assim, meu amigo rindo, sabe? Rindo. Aí, eu falei, ah, eu acho que você quis dizer soccer, não é isso? Aí, ela, ué, não é nenhuma coisa? Caraca, irmão. Aí, vai ver que eu já estava lá caindo na gargalhada, estava rindo para caramba. Aí, a gente, não, cara, não é isso, não. Soccer é uma coisa. Soccer é outra coisa. E ela me chamando de otário ali na frente do meu amigo, sabe? E a gente lá rindo para caramba. Depois, assim, só que eu falei, depois a gente acha graça. Mas, na hora, é constrangedor. E aí, teve aí uma outra situação com a minha esposa também. Ah, tão bonita. Essa foi ótima, cara. A gente estava lá em casa e tem um casal de amigos nossos que são americanos, que é o Chris, que ele também é um youtuber aqui do Arizona, que é o OneOnlyXRam. Vocês já viram, quem é do canal já viu, tem vários vídeos com ele. E aí, ele e a esposa foram lá para casa, que a gente foi fazer um almoço e a gente foi mostrar para eles uma comida brasileira. E aí, teve uma hora que a gente tinha acabado de comer e tal, estávamos conversando. E minha esposa estava com uma garrafa de Coca-Cola na mão. E aí, ela perguntou para a esposa desse meu amigo se ela queria mais Coca-Cola. Mas, lembra como eu falei lá no início, né? A gente fala Coca. E aí, ela chegou para... Ela estava com a Coca-Cola na mão e tal. E aí, falou. Aí, tipo, apontou assim a Coca para ela. Aí, ela falou. Ah, você pode me dar um pouco? Eu quero. Ótimo. Ela foi com a Coca-Cola lá. Colocou a Coca-Cola no copo da menina. E aí, ia oferecer também para ele a Coca-Cola, né? Só que aí, entrou um português com um inglês na mesma hora. E aí, sabe? Tipo assim, você aqui e a pessoa do teu lado. Ela olhou assim, olho no olho para o cara, assim, pertinho. Aí, falou. Do you want a Coca? Caraca, irmão. Olha só. De novo. Vou aqui botar aqui a legenda. O correto seria falar Coke. Mas, ela misturou Coca com Coke. E saiu Coke. Só que Coke, galera, é pênis. Ela chegou para o cara e falou. Você quer um pau? Basicamente isso, sabe? Moleque. A cara do meu amigo. A cara dele e a cara da esposa. Os dois. Abriram o olhão. Aí, o cara... Fez meio que uma cara meio que assim. E ela... Aí, ela entendeu que ela tinha falado pau. Aí, ela... Oh, não, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Cara, aí já era. Já tinha passado a situação. O cara olhou assim, fez aquela cara tipo... Ah, não, obrigado. Não, eu estou bem. Não quero não. Ah, irmão. Mas aí, muito engraçado. Muito engraçado. Mas eu imagino que você, ele na hora... Porque aquela... Pimenta dos outros é refresco, né? Mas, pô... Olhando assim, cara, depois de um tempo... Ah, é pra gargalhar, não é? E a última, e não o menos importante gafe, foi quando eu estava passando os procedimentos do trabalho pra estagiária. E aí, a gente estava com uma tabela de Excel aberta. E... A tabela de Excel tem letras e números. E eu estava trabalhando na letra G. E eu estava lá mostrando... Uma... Um cálculo matemático pra ela. E aí, eu fiz a seguinte pergunta em inglês. Now find the formula of the G-spot. Então, basicamente, eu pedi pra ela achar a fórmula do ponto G. Cara, depois que eu falei isso, eu fiquei pensando... Bicho, você realmente falou isso em voz alta? Claro que depois eu desconversei... Mandei pra ela lá uns cálculos pra distrair a cabeça dela. E fiquei torcendo. Tô até hoje torcendo pra que ela não tenha levado isso pro lado negativo. É, tipo... São coisas que acontecem que a gente tem que aprender a lidar, né? Então, galera... Agradeço pra você ter assistido até aqui. Curte aí o vídeo. Se inscreve no canal. Me segue também lá no Instagram. É Crow Arizona. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tô o tempo inteiro lá interagindo. Se você tiver alguma dúvida, manda like. Eu respondo pra todo mundo, beleza? Então... Hoje eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau!